A informação que saiu agora é que Arturo Vidal decide deixar o Flamengo e não deseja mais permanecer jogando no futebol brasileiro. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira, segunda-feira muito movimentada no Flamengo e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no canal. Meu camarada, você não paga nada para se inscrever no canal. É de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito assim, ó, inscreva-se. É só clicar nele, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque vai ajudar muito no nosso trabalho, vai ajudar muito em nosso crescimento, é importante para nós. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like. Bom, começar o vídeo aqui falando sobre a situação de Renan Lodi. A informação é a seguinte, Renan Lodi decidiu que não quer mais permanecer jogando na Espanha. O jogador está no Atlético de Madrid, perdeu espaço depois que teve uma lesão por lá, teve aquela situação também na vacina que ele não quis tomar, ele perdeu muito espaço lá na Europa por conta de tudo isso. E a situação é que ele quer voltar a jogar no futebol brasileiro. Seus empresários, inclusive, confirmaram essas informações para alguns veículos de comunicação. E daí eu começo o vídeo já com uma resenha, perguntando a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. Você acha que o Flamengo deveria ir atrás e deveria contratar Renan Lodi? O Renan Lodi seria um bom reforço para o Flamengo? Eu quero saber a sua opinião. Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós. Se você fosse o Flamengo, iria ou não iria atrás de Renan Lodi? Comente e comente bastante, por favor. Fala agora sobre a situação de Gabigol, que foi para a rede social. Parabenizar o Flamengo pela homenagem que fez ontem ao Evariste Macedo. Evariste Macedo, ídolo no Flamengo, ídolo no Real Madrid, ídolo também no Barcelona. Consegue ser ídolo por onde passa uma figura importantíssima para o futebol. O Flamengo colocou, quando reverenciamos o passado, estamos escrevendo o futuro. Se somos quem somos, é por causa de craques, que nem Evaristo, que nos mostraram quem a gente gostaria de ser. Construímos o Flamengo com base em fundações que Evaristo de Macedo ajudou a erguer. Obrigado, portanto, ídolo. E daí o Gabigol colocou assim na rede social dele. Lindo gesto. O passado fez o Flamengo. O presente e o futuro irá lutar para que seja ainda maior o nosso clube. Isso é Flamengo. Então o Gabigol foi aí para as redes sociais. Parabenizar o Mengão por conta dessa homenagem a Evaristo de Macedo. Saindo de Gabigol, indo para Marinho. Antes de falar dessa situação do Vidal, que decidiu já sair do Flamengo. Deixa eu falar sobre Marinho. O negócio é basicamente o seguinte. A situação do Marinho, gente, cada vez pior. Virou queda de braço. Essa é a realidade. O que acontece? A advogada do Marinho informou, foi até o Venex sobre essa informação, que o Marinho não vai para o São Paulo e que estão encerradas, é isso mesmo, essa é a palavra, encerradas as negociações entre Marinho e São Paulo que o atleta decidiu que vai passar até o final da temporada aqui no Flamengo. Em outras palavras, vai ficar aqui no Flamengo afastado até o final da temporada. Isso porque o jogador está com esse problema aí com o São Paulo. E ontem o São Paulo já tinha falado que não vai mais contar com o jogador, que não quer mais contar com o atleta. O Marinho, a advogada do Marinho já tinha notificado o Flamengo que tem que reintegrar o jogador aos demais companheiros. E aí é tipo uma queda de braço. O São Paulo quer afastar o Marinho, o Marinho quer permanecer e fica essa coisa. Nesse ponto, quem está perdendo? De um lado, o Flamengo, porque está pagando salário para um jogador que está encostado. Está só treinando ali, não está dando nenhum rendimento para o Flamengo dentro de campo. E por outro lado, o próprio Marinho, que vai se fechando também algumas portas para ele no futebol brasileiro pelo tumulto que ele está causando aqui no Flamengo. Ontem o São Paulo na coletiva já falou o Marinho está negociando a sua saída e eu não conto mais com ele. Basicamente foi o que o São Paulo falou ontem na entrevista coletiva. O Marinho já estava negociando para poder sair e a comissão técnica já não contava mais com ele, já não era o jogador mais que contava. E hoje a advogada do Marinho vem a público e fala não, não vai sair mais, está encerrada as negociações com o São Paulo, ele não vai sair e além de não sair, ele ainda vai cumprir o contrato. Resumindo, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, décimo terceiro, férias, todos os benefícios e bonificações, o Flamengo vai ter que pagar o Marinho até o final do ano, estando o jogador encostado. Muito complicado isso. E eu vou falar uma coisa, o Marinho todo dia ele posta na rede social, pessoal, mais um dia, mais um dia de treino, estou treinando e tal, e tal, e tal. Tomara que seja só para ele mostrar para o torcedor rubro-negro quando ele é trabalhador. Eu não quero acreditar que o Marinho está apostando na rede social, por exemplo, para futuramente colocar o Flamengo na justiça, entrar com uma ação judicial contra o Flamengo. Eu não quero acreditar nisso. Quero acreditar que ele está querendo mostrar aí para todo mundo o quanto ele trabalha, o quanto ele é trabalhador. Bom, vamos mudar o assunto agora. Vamos falar sobre a situação do... Já falamos do Marinho, já falamos do Coisa, vou falar agora sobre Vidal, porque isso aí é outra situação. Vidal deu uma entrevista e falou que está decidido que vai sair do Flamengo. Ele disse, Tenho contrato até dezembro e não vou continuar no Brasil. Eu adoraria voltar para o Colo-Colo, mas tenho que ver no momento. Quero aproveitar o resto do meu contrato, vencer os três campeonatos que me restam e depois veremos. Ou seja, o Vidal decidiu deixar o Flamengo, decidiu que vai deixar o Flamengo, decidiu que vai sair do Flamengo, porém, ele aqui deixa muito claro que decide deixar o Flamengo quando acabar o seu contrato e que também quer vencer aí os campeonatos que ainda restam. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores e tem Campeonato Brasileiro. Aí ele disse, É um desrespeito com os outros times falar sobre isso, sobre o interesse do Colo-Colo. Tenho um contrato com o Flamengo e vou falar quando estiver livre. Depois eu vou ver o que quero. Sobre ele sair do Flamengo e ir para o Colo-Colo. O Colo-Colo é um time que o Vidal tem muito carinho lá no Chile. O pessoal do Colo-Colo sempre chama ele para ir para lá e tal. Ele é um dos ídolos lá do Colo-Colo. Mas a informação é que o próprio Vidal soltou é que ele quer vir, na verdade, voltar para o Chile, que é sair do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro, e retornar a jogar no futebol chileno. Essa é a informação. Bom, mudar o assunto aqui agora. Vidal indo embora. Marinho nesse litígio aí, nessa queda de braço. Falar agora sobre Alain. Porque tem uma notícia boa, tá? O Alain fez um exame na sexta-feira e está recuperado da lesão que teve na coluna. É esperado que o jogador chegue no Rio de Janeiro ainda essa semana para poder fazer exames. E aí, passando pelos exames, o Flamengo deve prosseguir com a negociação junto ao Atlético-Meneira. A situação no Atlético não é muito boa. Parece que o Cudê pegou o avião, foi embora para a Argentina. Não quer mais saber do time. Não quer mais saber de treinar o time. O Cudê não quer mais saber de nada. Abandonou os caras lá. Essa é a informação que saiu hoje. Não sei como é que vai ficar a situação. E o Alain pode chegar no Flamengo aí. Deve chegar no Rio de Janeiro para poder fazer exames. Por falar em exames, Flamengo de folga hoje e amanhã, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Segundo, o técnico Jorge Sampaoli treina em dois períodos para compensar esses dias de folga. E já pensando já no jogo contra o Red Bull Bragantino na outra semana. O Flamengo vai buscar avançar mais no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está a três pontos do Palmeiras, cinco pontos do líder Botafogo nesse Brasileirão. Falando ainda sobre isso, o Marinho, falar sobre o Marinho ainda, ele foi ao Nindurubu ontem, foi ao Nindurubu hoje, está indo ao Nindurubu todos os dias para poder treinar. Está fazendo lá o papel dele, o que manda a cartilha. Vai fazendo. E a gente vai ver onde é que vai dar essa novela porque já virou uma novela e não está legal para o Marinho, também não está legal, mas para o ambiente é muito ruim. Eu até falei sobre isso aqui, eu até sugeri aqui um dia que o Marinho chegasse no Sampaoli, pedisse desculpa, chegasse nos companheiros também, pedissem desculpa e a vida que segue. Infelizmente, parece que não é isso que vai acontecer. A situação vai ficando cada vez mais insustentável para o jogador. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixe o teu like. A gente está fazendo uma obra, reformando o estúdio, por isso que o vídeo acabou que saiu um pouco mais tarde hoje. Já peço desculpa a vocês, a gente tem um compromisso de manter ele entre 5 e 6, entre 9 e 10 da manhã. É sempre esse horário que a gente posta. Hoje, infelizmente, passou um pouquinho. Então, peço desculpa a vocês encarecidamente, desculpa pelo imprevisto, mas o mais importante é que a gente quer cada vez mais deixar vocês bem informados de tudo que está rolando e acontecendo, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto.